Reta final de campeonato e o Goiás, como todas as equipes no Brasileiro, sofrem naturalmente um desgaste físico. E mesmo com fortes adversários pela frente, o capitão do time está confiante em terminar bem a competição. O professor Robson dispensa comentário juntamente com o André Fissologista, o professor Dani, fez uma boa temporada com a gente, que a gente vai conseguir suportar tranquilamente essas três partidas que restam no campeonato. Nos últimos cinco confrontos, o Goiás perdeu quatro. O próximo duelo será contra o Cruzeiro, que já pode ser campeão justamente diante do time goiano. Antes de enfrentar o líder, o Alviverde faz apenas dois treinos. Ontem, o dia foi de recuperação, após a derrota para o Corinthians no Mangueirão. Com 44 pontos, as últimas três rodadas serão decisivas também para quem quer se garantir na Série A no ano que vem. Procurar pontuar nesses três jogos aí, buscar essa vaga na Sul-Americana, que não está definida ainda. Então, com certeza, esses três jogos aí é procurar pontuar até para não ficar numa sequência pesada de terminar o campeonato de derrotas. Então, a gente sabe disso, a necessidade de conseguir os pontos também para garantir uma vaga na Sul-Americana. Então, vamos lá.